Que vozes e dano? Tem que gravar ainda os parados Vocês que tão descendo lá na ponte por ilha Ou é eles? Eles. Eles tão descendo. Eles tão... Eu vi você numa manobra... Cadê? Eu não tô vendo eles. Embaixo, embaixo. Embaixo da gente. Nossa, frente. Poxa, tem alguém vindo pra cá. Aguentei, aguentei. Então vocês? É. Tirando da frente. Pouco pra direita. Achei que passou alguém de Staroy aqui. Oi? Nossa. Alguém de L perto de Staroy aqui. Não caí. Cara, eu não achei aquela maneta, velho. Nem não. Peraí. Tem muita árvore ao redor? Quase pra direita. Nossa. Ela tava no meio de uma árvore, velho. Tipo, literalmente no meio da árvore, assim, sabe? Ela atravessou a árvore. Se entrar e ligar ela, ela sai, tá vendo? Ah, tá aí. Morreu, não. Tem que sentir outras pessoas te espetando aí. Foda, morreu. Vai cair, vai cair, vai cair. Tá gravando, Castelo? Eles vão pousar. Tem um chão, um chão. Tem um caminhão lá, no taberno do Erick? Tem. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí girar os caras ali. Tem uma barraca aqui. Quem tá no grano da direita? Eu sou eu. Eu não tô, não. Tá longe. Peraí, peraí. Era pra descer lá, pra entrar lá na cara. Lá da direita. Já passei, mano. Tem mira, não. Aí, ó. Tem um de um pouco. Olha. Morreu. Pulou. Pulou, pulou. Não morreu não. Pulei também. Pulei. Pula, Castelo. Festão em ação. Cadê ele? Vai cair, Rodrigo. Minha nossa senhora. Vou pousar. Tem outro pulando. Tem outro pulando. Ai, como essas mulheres são desesperadas. Ah, já, velho. É que você não viu o que ele fez aqui. Passou a um metro de chão. Cadê ele? Achei, 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 achei. Achou o quê? Cadê ele? Eu perdi. Nossa, eu tava muito longe de a gente tá. Pra onde foi o helicóptero? Você tem que descer até a estradinha. Lá no mato ali na esquerda do L. Lá na direita do L. Ali, ali ó. Eu vou indo no sentido Staroy então. Não, não. Pro outro lado. Rola, Castelo. Rola, rola. Deixa eu ver aqui. Tá. Achei o Castelo. Tem pra... Castelo que tá rolando de... Ó, mais um bufa morreu. Ó, 105, 110. 105, 110. 105, 110. 105, 110. 105, 110. Pode banir quem foi em combate, sim. Isso aí não é combate? Pode não, velho. Deu 30 segundos, ele desesperou. 105, 110. Esse fogo neles aí foi em combate. Olha só, ele morreu e depois desconectou. Nossa, 600 e poucos metros, atu. Então, o cara é um campeão. Vê se tem uma M4A3CCO aí, né. Castelo, você vai passar esse vídeo? E aí? Isso é combate ou não? Vou postar hoje aí, mano. 30 segundos, ele deve ter esperado. Mas... Castela, quantos inscritos você tem, Castela? Oi? Quantos inscritos você tem? Tem vários lá. Se quiser eu posso postar lá no meu canal, Castela. Nem chance os cara não tiveram. Eu só tava sozinho o cara também. Não, dois. Não. Um só. Ah, não é que ela tá dentro. É que o cara estacionou do lado. Isso é. Tem uma M4A3C só dentro dela? Eu vou aí, você aplica um sangue em mim aqui? Tem, peguei já. Tá me aplicar um sangue? Tá me aplicar um sangue. Deixa eu ver se eu tenho sangue. Eu tenho aqui, eu tenho no time. Tem um sangue SVD. Tem uma M9SD dentro também. Deixa eu trocar. Deixa eu ver o que tem nessa bridge aqui. Vamos lá. Não tem gente aqui atrás de estarem. Vamos ver se aqueles outros eles estão bons lá. Eu vou ficar lá na minha barraca. Até hoje eu não mexo nela. Vamos lá. Tô te vendo aí. Vou descer aí na estrada na sua frente. Vou ser vindo aí, né, Castela? Isso. Acho que eu vou até desconectar lá também, que eu tenho que sair cedo. Dá uma paradinha que eu tô chegando. Eu saí de Adderfield, hein? Me deixa no Adderfield lá, Rodrigo. Vai parar aí, vai parar aí. Tem um motor aqui. Você quer que eu bugue ele ou não? Vou pegar e esconder ele. Vamos lá. Esconda aquele caminhão também, Rodrigo. Vamos? Tem um motor aqui dentro. Você quer que eu bugue ele pra... Eu preciso. Pra quê? Pra arrumar uma coisa. Como assim? Pra arrumar uma coisa difícil. O engine tá meio amarelo. Vou pegar um motor aqui. E é que, por favor, vai door os arboi? Vamos lá. Tchau.